Evoco a força do tempo, Iroko Issoero, Iroko Kisiré. Que sua coroa cubra o meu destino e traga prosperidade. Poderoso Orixá, comandante das estações do ano e de minha vida. Que eu seja seu filho abençoado pelas suas graças. Que a névoa que hoje existe em meus passos possa se dissipar amanhã com o poder do tempo. Iroko Issoero, Iroko Kisiré. O tempo passou tão depressa, bem sei, mas nos restaram as boas lembranças. Meu coração tão errante também, sem direção, sem nenhuma esperança. Só se foi, tá sim, pra lá, de mim, sem ter noção, desiludir. Naqueles dias recordo emoções, vivendo, brincando, singrando fronteiras. O tempo também é trapaça, pensei, mas guardo meu ontem da minha maneira de estar. Estar, está, foi sim, aqui, em mim, em mim, em mim, e vi, verá, verá, até, até, o meu fim. Sorrateiro, atravessou, levou a gente muito além do que seria o cais. Carregou nossas paixões, mas mesmo assim eu lhe pergunto, e daí? O que ficou, muito valeu, eu acredito, ninguém nunca se arrependerá. O que ficou, do que se viveu, está aqui. O que ficou, do que se viveu, está aqui. Sorrateiro, atravessou, levou a gente muito além do que seria o cais. Carregou nossas paixões, mas mesmo assim eu lhe pergunto, e daí? O que ficou, muito valeu, eu acredito, ninguém nunca se arrependerá. O que ficou, do que se viveu, está aqui. Sorrateiro, atravessou, levou a gente muito além do que seria o cais. Carregou nossas paixões, carregou nossas paixões, mas mesmo assim eu lhe pergunto, e daí? O que ficou, muito valeu, eu acredito, ninguém nunca se arrependerá. O que ficou, do que se viveu, está aqui. O que ficou, do que se viveu, está aqui. O que ficou, do que se viveu, está aqui.